Mais um dia que passa Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Me diz pra que Tentar fugir 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 Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Bonito demais Mas eu estou sozinho Tanta dor Às vezes a minha cabeça Parece Estão me chamando de novo É você Estar me deixando confuso E ver meu olhar tão distante Já sabe Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate tum, 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 tum Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a preferida Bate tum, tum, tum Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Às vezes a minha cabeça Parece Estão me chamando de novo É você Que está me deixando confuso Tem meu olhar tão distante Eu sabe Sabe da minha paixão Sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate tum, 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 tum Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a preferida Bate tum, tum, tum Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Bate tum, tum, tum Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a preferida Bate tum, tum, tum Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes Molhado com flores Molhado com flores O celesteiro das noites Planteirando alvorecer Molhado com os filhos da chuva Flores pra te oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Em mim uma paixão Em mim uma paixão nascia Entre a penunda um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo Um beijo mil Um beijo mil nossas vidas Um beijo mil Molhado com flores Molhado com flores Molhado com flores Molhado com os filhos da chuva Molhado com flores pra te oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia E entra perguntam o rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas se mudou os sonhos meus Meses depois de uma carta E nela a palavra a Deus De ser esteiro das noites Cantei Molhado Com flores Com flores Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta No meu coração Com esse olhar meigo De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos dos meus Perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho Pelo comigo Calar sua boca bonita Um beijo meu Princesa 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 A deusa da minha poesia Mernura da minha alegria Os meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Maldito Pra poder um povo Te ver Lembrando seus olhos bonitos Perdidos dos meus Perdidos dos meus Perdidos dos meus Perdidos dos meus E quanta de louca que eu tenho Você vai comigo Calar sua boca bonita Um beijo meu Um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Mal tempo Pra poder um pouco Te ver Quase é um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Trazia no rosto As vacas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Sem lugar para ficar E eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela Com ela me causei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão O teu pão em tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Na curva daquela estrada Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste E era uma tarde tão triste Como é que é? Quando ela... Ah, como eu queria Voltar ao passado Andar com meus amigos E pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias Sereno, meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado Lua de cia no céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidades Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua de cia no céu A lua de cia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora Pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Tô um duro danado pra ganhar o pão E não tem um dustão Pena que eu não posso mudar O anel de brilhante que lhe faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro Eu sou um cobritão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar Meu coração Mas hoje só posso te dar Meu coração Pena que eu não posso mudar O anel de brilhante que lhe faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro Eu sou um cobritão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Quanto a gente Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar Meu coração O que? O que? O que? Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as colchinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados E coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz contando prazer É um dever do seu ofício Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz contando prazer É um dever do seu ofício E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Só vocês agora Secretária E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária Secretária E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Muito obrigado Apesar desse romantismo todo Eu continuo só Mas eu também sofri de Deus Uma hora vai aparecer uma princesa Pra cuidar de mim Vai ser lindo, né? E essa canção que eu vou cantar agora Vai me ajudar a desencalhar Uma vez por todas Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era eu jamais Ah, meu amor E a raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Viro alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer Eu machucar Eu machucar Eu machucar Eu machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era eu te amar Ah, meu amor Que a raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Viro alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora só vocês, olha lá Madrugada é solidão Virou alucinação Quanto mais eu tento te odiar Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar 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 Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Um encontro casual E me machucar Você perguntou As horas Deu sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto E falar Dessa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz Um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito comandas normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você viver Como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você viver Como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Talvez os meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto E falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz Mas isso não me faz Um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito comandas normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você viver Como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você viver Como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Tudo era sempre igual Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Na janela Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas reputou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus Fui ceresteiro das noites Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno Do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Com flores pra lhe oferecer Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo, embate combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma mala história Na chumeia paramos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois te entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ter fingido Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ter fingido Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Mas se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invete uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir E voltar a ligar Pode dizer que eu morri E agora? Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado De novo Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Eu vou conseguir Eu vou passar Quando demais É isso Não deixe ela ser Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe que minha vida é sofrer e que eu estou te amando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que minha vida é sofrer e que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Vem dançar comigo, vem! E quando essa chance E quando essa chance E nessa hora Que gostoso E quando essa chance Chegar Eu vou me afastar Do seu coração Nessa hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Ladra Vem dançar Aí Vem dançar Se worser A A E E Se torne Se inscreva no canal 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 E você Se inscreva no canal E você Se inscreva no canal E você E você